Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff visita logo mais às 10 horas da manhã a Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento da Dengue, Chikungunya e Zika vírus aqui em Brasília. No local, ela também participa de uma videoconferência. Bom, e por determinação da presidenta, de hoje até o dia 4 de fevereiro, todos os órgãos do governo federal vão realizar ações de combate aos focos do Aedes aegypti. Portanto, essa sexta-feira é o dia do faxinácio do governo federal, em que todas as instalações da administração pública federal vão fazer ações para combater os locais e fontes potenciais de hospedagem e reprodução do mosquito. Bom, essa ação, de acordo com a orientação do Ministério do Planejamento, deve ser amplamente fotografada, documentada e registrada. Bom, às 11h30 da manhã, de volta aqui ao Palácio do Planalto, a presidenta tem reunião marcada com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, e às 3h da tarde com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Ana Gabriela Salles, direto do Planalto.